Vayomer Adonai el Moshe Le'emor, Daber el Bnei Israel, ve'a Marta ele... Shalom Aleichem, boas novas de Israel pra vocês, como prometido, vou trazer a terceira parte do Shema Israel e eu vou explicar pra vocês o que é isso, Tzitzit, pra quem não conhece, isso se chama Tzitzit, que está no Talit, que é o chamado o manto de oração, ou o chale de oração, certo? Mas o mais importante que contém aqui, eu vou explicar pra vocês hoje, o mais importante que está neste manto aqui são os Tzitziot, que estão justamente relatados, escritos, nesta parte do Shema que eu vou explicar pra vocês. Agora, um pouco antes de entrar no texto em si do Shema Israel, eu quero ler o começo da paraxá dessa semana, que está no capítulo 11 de Deuteronômio, no versículo 26, assim começa a porção. Re'e anohi no tenlef neichemayom brahá uklalá. E este verbo é o verbo lirot, de enxergar, de ver, e é justamente sobre o que eu vou comentar aqui hoje, sobre os Tzitziot. O mitzvah disse, para que vocês vejam e vocês se lembrem das mitzvot. Então, é muito, é totalmente conectado com a porção re'e. Nós lemos na porção passada uma outra percepção, não foi? Ve'ayá ekev tishmeu etamishpatim. Ve'ayá ekev tishmeu etamishpatim. E será que se vocês escutarem, e na porção, e na segunda parte do Shema que nós lemos, Ve'ayá imshamoa tishmeu, se vocês escutarem, que é do verbo lishmoa, Shema Israel, lishmoa. Nesta paraxá é diferente, usa o verbo lirot, de ver. O verbo ver, se a gente parar para pensar, se eu escutar alguma coisa, pode ser que eu confunda, pode ser que eu entenda uma outra coisa. Mas quando eu vejo alguma coisa, aquilo tem uma clareza maior. Então aqui, o texto quer enfatizar, que vocês vejam, prestem bastante atenção, que seja claro, não somente algo escutado, que seja visto. Então é sobre isso que a gente vai comentar também na terceira parte do Shema que diz Quando vires, quando olhares, estes tzitziot aqui, vocês vão se lembrar dos mitzvot. Vamos lá para o texto então. Para quem quiser acompanhar, o texto está no livro de Números, capítulo 15, do verso 37 ao verso 41. E a tradução em português seria E que em cada ponta inclua um fio de lã turquesa. Agora o versículo 39 É isso que eu comentava sobre o verbo ver. E vocês vão ver os tzitziot E vão se lembrar de todos os mitzvot de Hashem Assim vocês não irão atrás do seu coração E atrás dos seus olhos Os quais vocês se desviam ou literalmente se prostituem Para que vocês se lembrem e façam todos os mandamentos Vocês serão santos ou separados para o Senhor, vosso Deus No final da pronunciação dessas palavras se diz Emit, que significa verdade E agora eu quero mostrar para vocês Para quem não conhece, olha só Este é o manto De orações chamado talit Aqui geralmente nesse keter aqui, nessa coroa Tem a braha Que é a benção Que se diz antes de colocar o talit Mas como eu comentava O mais importante deste manto São os tzitziot Que dizem a Torá E também a Torá diz que Colocarás nas quatro pontas Nas quatro pontas Os quatro cantos Por isso existe quatro São cantos Assim como a terra também tem Arba Canfot Quatro cantos Que se divide em norte, sul, leste e oeste Assim o talit também Contém quatro cantos E em algum momento Datfilah Se juntam Se juntam todos os tzitziot No caso E Se lembra Se juntam os tzitziot Este é o talit Que se coloca eventualmente Certo? Nas orações da manhã Como eu comentava Alguns quando vão na sinagoga Já vão Com ele colocado E alguns colocam Diretamente na sinagoga Já este outro tzitzit Ou chamado talit Katan Que é Uma espécie de Colete Ou camisa Certo? E Esses são os tzitziot Que também Como vocês vão ver São cantos Porque aqui não é uma camisa Qualquer Aqui são É uma camisa Dividida em quatro lados Quatro cantos E ela não é fechada Até o final Ela é separada Ela tem quatro cantos também E diretamente Se coloca Os tzitziot Para que sejam Parte das vestimentas Nos próximos vídeos Eu vou entrar em mais detalhes Com vocês De como se diz Abrahá A bênção Ao se colocar o talit E também a bênção Ao se colocar o talit Katana Os tzitziot Que se usa Durante o dia Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu conto com a sua inscrição Aqui Para que você seja notificado Dos conteúdos Que a gente vai subindo aqui Sobre Israel Sobre hebraico Sobre a cultura judaica Eu fico por aqui Mas eu vejo você Logo mais No próximo vídeo Um abraço E aí Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto